Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo E bom, tropa, hoje trazer as dicas pra vocês, tropa Dicas desde as mais simples até as mais avançadas Tem muita gente que entra no servidor, ah, qual que é a primeira coisa, galera? Do mesmo jeito que o Legend, do mesmo jeito que o Rush Pra você que joga solo, né, galera, que tem a maior dificuldade Ah, eu jogo solo, bem, né, eu cansado já de tomar raid pra clã Que aqui, no caso, fala... não é clã e nem Legend, né, tropa? Aqui, se fala bando, bem, que é um bando de platinho que chega na sua base pra te raidar A primeira coisa, Platinose, olha só, a primeira dica, tá, pra você que joga solo aí, Platinose Você pode prestar atenção, Platinose, se você tá batendo com soco Se você se abaixa, ele vai bem mais lento Agora, se você levanta, olha a velocidade que ele vai É por isso que, às vezes, você tá trocando PVP no bastão ou no facão, Platinose Você sempre morre pro cara, por quê? Porque você se abaixa pra poder bater, ó Já no machado, é o contrário, tá, se você se abaixa é mais rápido Machado ou picareta, tropa? Se você se abaixa, é mais rápido Se você levanta, é mais devagar Na picareta, pra você farmar, tá, tropa? Agora, pra você trocar PVP, no bastão é o contrário, galera Ou no soco, é o contrário, tá? Se você se abaixa, é mais devagar E se você levanta, é mais rápido, é o contrário Bom, a segunda coisa, galera, é a primeira coisa que você faz no servidor, tá? Farmar peça, Platinose, do mesmo jeito que qualquer outro jogo de sobrevivência, tropa Primeira coisa que você tem que fazer é farmar peça Farmar rua, rua, não é cartão, Platinose Farmar cartão, a chance de você morrer é 99% Tem 1% de chance de sobreviver Às vezes você nasce no local de fazer cartão Tá ali de boa farmando cartão Você fica meia hora farmando cartão ali, beleza Você consegue ali 300, 400 peças Você fica até feliz, nossa, consegui farmar peça, beleza, tô tranquilo Meia hora depois, você morre Aí você bate em frente com um clã ou um bando, né, no caso Ou um squad, aí você pega e morre Meia hora de servidor perdido Se você entrar no servidor e já farmar rua, esquecer cartão Você vai conseguir farmar a mesma quantidade de peça, não o dobro E não vai encontrar ninguém na rua A chance de você encontrar alguém na rua é de 50% Platinose, você tem 50% de chance de você sobreviver Bom, a segunda coisa, né, locais de base, tropa Tem vários locais, como por exemplo aqui, ó Local Plano, tá? Dá pra você fazer uma base enorme, tropa Um local muito bom de você fazer base Mas, Afo, eu quero um local de fazer base que não seja muito visível Eu quero um local de fazer base que ninguém vai achar Galera, é impossível, tá? Os caras aqui, eles ficam dando liberação do mesmo jeito que o last, tropa Qualquer outro jogo Não adianta, galera Os caras vão achar sua base uma hora ou outra Então, em vez de ficar procurando uma base local escondido Vai tomando raid, Prestonovas Porque eu tô tomando raid todo dia Quando eu entro no servidor, eu tomo raid, tropa É normal A diferença, Prestonovas, que é você tomar raid É você cair e se levantar Igual eu sempre falo pra vocês Tem gente que cai Aproveita a oportunidade que caiu Deita e dorme O que você tem que fazer, Prestonovas? Se você caiu, tomou um raid, bem Caiu? Levanta, Prestonovas Olha a notificação da sua base E aí você vai ver aonde que eles demoraram mais pra raidar A próxima base você faz com mais parede Aonde eles demoraram mais pra raidar, tá bom? Outra coisa Os locais de cartões, tá? Vou deixar um print de uma foto aqui na tela pra vocês Pra vocês verem exatamente Aonde que ficam cada sala de cartões aqui no jogo, tá bom? Só você tirar um printzinho aí, ó Parar o vídeo, tira um printzinho E guarda essa foto pra você, tá? Outra coisa agora, galera Uma dica bem avançada aí Que muita gente não sabe, tropa Praticamente acho que ninguém sabe isso daqui, né, tropa? Por exemplo, galera Eu quero fabricar Eu entrei no servidor e quero fazer minha arma, tá? Vamos ver aqui Uma Atomus Acho que eu vou ver uma Atomus mesmo, tropa Cadê armas? Não Instalações Também não Não tem nada Aqui, ó Vamos aprender da arma mesmo Por exemplo Essa arma Atomus Eu preciso aprender ela O que eu preciso? Você precisa desse corpo de arma Aonde que eu acho esse corpo de arma, tropa? Ali fala pra você o que você precisa Pra prender ela, né? Você precisa da bancada 1 Precisa de 10 de... De steel E aqueles 3 pontinhos de arma Aqui mais pra baixo, galera Tem os locais Aonde que tem Onde você vai encontrar Você só precisa clicar, galera Aqui nesse mapinha do ladinho Amarelo ali, tá vendo, ó Aqui tem todos os locais Aonde você vai encontrar Esse corpo de rifle, galera Esse corpo de rifle Você vai encontrar Em algum desses locais Você só clica aqui Nesse negocinho amarelo Ele automaticamente Não é eu que marquei Esse aqui, tá, tropa? O próprio jogo marcou, ó Eu só cliquei Naquele negocinho amarelo E automaticamente O jogo já clicou Aonde que eu vou encontrar Aquela peça Tá bom? Ali, ó Aqui no ladeiro Não sei das contas Tem esse local Vamos ver a C4 aqui, ó Você quer ver o item Que fabrica ela Ou a própria C4 Você clica em cima da C4 Aqui você vai ver Os locais Onde tem ela A caixa de arma dropável Ali tem também Os drops, né, galera No segundo dia Só pra frente Que você vai conseguir achar No primeiro dia Não adianta você ficar Pegando drop Achando que vai vir C4 Porque não vai vir Tá bom? A chance é bem pequena Vamos ver aqui A caixa de armas dropável Vamos ver um local Pra onde o jogo Vai me mandar o local Que eu tenho certeza Que eu vou achar uma C4 Olha lá, ó Porto de Texon Lá é a chance De você achar uma C4 É de praticamente 90% E com essa dica ali Você consegue encontrar Qualquer item do jogo Qualquer coisa Você clica lá E o jogo vai te mandar Pro local que tem Outra dica também, galera Eu aproveitei que eu vim aqui Pro Porto de Texon Tem esses guarda Dá pra você matar ele Com bastão, tropa Vocês podem ver Que eu tô com a vida cheia Só que eu não tenho roupa Não tem nada Nem bandagem eu tenho Dá pra você matar Esses boots aqui, galera Com arco e flecha Ou com bastão de madeira mesmo Esse aqui não vai dar Pra me mostrar pra vocês, tropa Porque ele ficou bugado aqui, ó Vocês podem ver, galera Que eles vêm ruxando na gente, né E aqui nesse Porto de Texon Aqui, tropa Esses guarda Eles é um pouco mais avançado, né, tropa Eles ficam com roupa de ferro Roupa de steel Se não me engano Então eles é bem mais difícil De você matar eles A chance de eles matar você É muito fácil, tropa Porque eles usam AKM M4, só arma boa, tá Então ele dá uns dois tirinhos E você ali E você já morra igual bosta também Aqui, galera A dica que eu vou falar pra vocês, ó Eles vêm ruxando em você Você fica escondido Atrás de alguma parede E aí você vai correndo pra ele, tropa E fica rudeando Ali tem outro, ó Vou mostrar pra vocês aqui, tropa Sem roupa, sem nada Ele tá de AKM, ó Um tiro que ele me der Eu vou morrer, tropa Acho que aqui não vai dar Pra mostrar pra vocês de novo, galera Porque tem aquele gordão lá atrás, ó Ó, ele tá vendo O bastão mesmo, tropa Ah, a parede aqui vai atrapalhar, tropa Ele vai me acertar uma Ah, falei, ó Tem que ser um local bem Meio limpo aqui, tropa Mas deu certo fazer ainda, ó Ainda deu certo fazer, tropa Porque tava muito perto da parede, tá Mas se você ficar um pouquinho Meio longe Dá pra você fazer ele tranquilamente Do mesmo jeito que você faz Aqueles... A noiva lá, tá, tropa Porque o jogo tem um delayzinho, galera Ele vai correr aonde você tava E não aonde você tá Outra coisa Que esse gordão lá também, ó Estica totalmente a flecha, tropa Vai pro lado e volta, ó Tem que ser coisa tudo rápido, tropa Já mirado na cabeça, ó Saiu, atirou, voltou Saiu, atirou, voltou O jogo... Ele, como tem um delay, tropa Por causa do servidor Ele vai demorar a saber Que você tá aqui Então, ó Quando ele descobri... Ah, ele já não deu certo Tá com 10 de vida só Quando ele... O gordão descobrir Que você tá ali Você já deu umas 4 flechadas nele Se não me engano 6 ou 7 flechadas No máximo Você já consegue matar ele Outra dica, galera É... Aquele mesmo jeito Do delay que eu falei pra vocês, tá Tem um zumbi Cada zumbi desse Tem um jeito de você matar ele, tropa Sem você morrer e ficar usando bandagem A toa Exceto um zumbi, né, galera Vocês podem ver que eu tô sem bandagem Só com a vida cheia Sem roupa, sem nada, tropa Então, qualquer coisinha aqui Já arranca a metade da vida, né, tropa Pode ver, galera Esses guardas ali, ó Ó, tem alguém fazendo a freia Depois eu vou matar o carinha ali Ó, galera Eu tô aqui E o zumbi vai vir aqui pra me bater, ó Só que não vai onde eu tô Ele vai onde eu tava Ó lá, ó Quer ver, ó Ele vai vir pra cá E vai dar uma facão usada Lá onde eu tô, ó Que é onde eu tava, na verdade Ó lá, viu É só você ficar fazendo assim, galera Ó, vai correndo pra onde você tava, ó E aí você vai dando facão usada nele, ó É por causa do delay, tropa Ele não vai Os boot, os guarda Eles não vai Aonde você tá Ele vai aonde você estava Então, se você ficar se mexendo O zumbi nunca vai te acertar Porque tem esse delayzinho do servidor, tropa Pra nós tá É bastante lag aí Da questão dos servidores, né, tropa Fazer logo essa noiva aqui também, galera Tá correndo atrás do Platinum Oscar ali, ó Esse zumbi aqui é o mais fácil de matar Opa, até transportei Aí, ó Aqui é do mesmo jeito, galera Você pode ver que tem um delay, ó Ela vai me bater Onde eu tô Aí eu se mexo E eu saio do lugar Onde ela vai bater, ó Porque é o lugar onde eu tava Vocês entendem A questão do delay aí, tropa Que eu tô falando pra vocês Qualquer tipo de zumbi, tropa Do mesmo jeito daquele guarda Que eu falei pra vocês É só você ficar na frente dele Quando ele for pra bater Você se mexe Aí você fica na frente de novo Porque ele tem um delayzinho Uma espera ali Pra poder ele bater de volta E aí você fica rodeando E ele nunca vai conseguir De acertar, tropa A noiva aqui É da mesma forma lá Do guardinha Que eu falei pra vocês Aqui veio até um M Vou nem pegar Vou deixar pro Platinum Eu vim pegar aqui O único zumbi, tropa Que não tem o que fazer Eu não sei porquê Mas esse zumbi Não tem delay, tropa Que é aquele zumbi Que gospe fogo, né O famoso dragão O dragão Gospidor de fogo, tropa Infelizmente Não tem o que fazer, galera Não tem como fugir daquele zumbi E ele não tem delay Olha lá Ele não tem delay, tropa Esse é o único zumbi Que não tem delay Eu não sei o porquê Olha lá Tô falando, ó Eu fui se mexer E ele já não levantou mais, tropa É só uma, bem É tchau e benção Bom, então essa foi Alguma das dicas Pra vocês aí, tá, galera Conforme eu vou descobrindo Algumas coisas E, tropa Uma dica pra vocês, tá, galera Ajuda o joguinho, tropa Encontrou algum bug Vai lá e reporta, tropa Vai lá e reporta Não adianta ficar lá Mandando no chat BR Ou no chat geral, não, tropa Lá é chat Pras pessoas conversarem Entre si, tá Não é chat De reportar bug, não O bug E nem mandar no privado Do moderador também, não, tropa Não adianta Lembra que você Não é uma pessoa única No mundo, não, Platinum Existe 8 bilhões de pessoas no mundo Você não é a única Oi, Platinum, tô te vendo aí, bem Então, Platinum Já tem a sala exata Lá, tá escrito lá, ó Reportar bug Bug report É lá que é onde você Vai reportar bug Se você quer dar uma sugestão Pro jogo pra mudar alguma coisa Tem lá, ó Sugestão O canal de sugestão Então é lá onde você Vai dar a sugestão Não adianta você ficar Indo lá no privado Do dono do jogo Ou no privado do moderador Que não vai mudar nada, Platinum Você não vai ajudar em nada Você vai estar atrapalhando, na verdade Se você quer um joguinho bom Assim como o Alpha Quer um joguinho bom, Platinum Nós vamos fazer o nosso melhor, tá Vamos fazer a nossa parte aí Essa é a chance que a gente Tava esperando, Tropa De ter um joguinho bem legal Beleza?